Aqui de novo, vamos trocar uma ideia aqui agora, sobre uma ferramenta que eu gosto muito, tá? Escolhendo a segmentação ali, o público que a gente vai anunciar os interesses, idade, enfim, todas aquelas opções ali, a gente está muito perdido às vezes no que aquele público é. Ah, eu vou escolher o público aqui, sei lá, cães, por exemplo, interesse em cães, pessoa que tem interesse em cozinha, culinária, mas o que esse público é? O que é esse interesse? Tem mais 15 milhões de pessoas, mas o que são aqueles 15 milhões? Não é quem são, mas o que são aqueles 300 milhões? E essa ferramenta entra nisso, tá? Essa ferramenta fica dentro do seu gerenciador de negócios, que é a sua BM, seu Business Manager, tá? E você vem aqui, você vai clicar aqui em cima, né? Dentro do seu gerenciador, vai estar ele aqui, ó, Audience Insights, tá? Em análise e relatórios. Muito legal, tá? Você vai clicar nele, vai entrar aqui, ó. Olha esse aqui que massa, o que ele faz, ó. Ok, aqui primeiro, a gente tira aqui os Estados Unidos, e vamos por Brasil, né? Olha aí que eu fiz besteira. Brasil. Ele me dá um panorama geral dos usuários do Facebook e do Instagram do Brasil. É um público de 100 a 150 milhões. 54% é homem, 46% é... Ó, desculpa, 54% é mulher, 46% é homem. Então, um grau aqui, fala que casada é 47%, fala tudo, tem tudo o que você quiser aqui, da galera, do geralzão, tá? Pessoas com 18 anos pra cima. O que acontece, véi? Vou vender... Colchão, por exemplo. Colchão, o que eu faço, ó. A gente vem aqui e divida um interesse chamado colchão. Olha como é que interesse muda. 68% das pessoas que têm interesse em colchão, pesquisam ou seguem páginas relacionadas é mulher. Contra 32% que é homem. Você lembra que era diferente? Era diferente, porque era 54%, 46%. Então, as mulheres têm mais interesse. E aumenta aqui, ó, 62% é casado. Contra uns 37%, 47% que a gente tinha do Facebook no geral. Ou seja, é um público que você tem que usar uma linguagem um pouco mais diferente pra poder vender um colchão pra ele. Entendeu? Será que eu deixo 18 anos em diante? Será que é essa pessoa que vai comprar um colchão comigo? Você pode fazer nas alterações e fazer nas leituras, tá? As leituras que eu julgo mais importantes não estão aqui. Eu uso essas aqui. Essas aqui são muito importantes, tá? De solteiro, casado e tal. Acho que as que eu uso estão a partir daqui, ó. Curtidas na página. Quem tem interesse em coisas de colchão, olha pra você ver. Você consegue ter uma noção boa aqui, curtidas na página, tá vendo? De 1 milhão e 600 pessoas no Facebook que curtem a Madeira Madeira, que é uma loja de imóveis, 404 mil têm interesse em colchão. Da loja Vida e Cor, 709. E assim você vai indo. Você vai entendendo mais ou menos o perfil da pessoa, do seu cliente, o tipo de loja que ele costuma seguir. Quem tem interesse em colchão, tem um público aqui dentro. Beleza? Esse aqui é muito legal, tá? Vou te mostrar por quê. O interesse em colchão é um interesse muito geral. Ele não gera uma característica de personalidade, né? Não é um interesse constante, é um interesse temporário, né? As pessoas pesquisam sobre o colchão temporariamente. Então você vai ter uma mistura muito grande. Você vai conseguir ter uma noção real do que esse público é. Localização, por exemplo, ele vai te mostrar aqui alguns dados de localização, tá? Onde estão aí o maior número das pessoas com interesse e tudo mais. É menos importante isso também. Porque você vai ter que anunciar na sua região a nível Brasil. Então isso aí não vai ter tanta relevância pra você. Agora, frequência das atividades, esse aqui é o mais interessante, tá? Por quê? O engajamento da pessoa com a internet. O engajamento dela com o Facebook, com o Instagram. Ou seja, as pessoas que têm interesse em colchão, que demonstraram interesse em colchão, a partir dos 18 anos, eles clicam, em média, 35 vezes em anúncio no prazo de 30 dias. Tá vendo aqui, ó? Nos últimos 30 dias, clicaram 35 vezes em anúncio. Ou seja, esse público clica em anúncio mais de uma vez por dia. Agora, olha uma parada legal. Isso aí a gente tá colocando 18 a 65 e misturando todos. Se eu coloco um homem, esse aqui vai cair, ó. Olha como é que esse aqui vai cair, ó. 29. Não é chute. Experiência minha. Por quê? Mulher clica mais em anúncio do que homem. Mulher vai pra 40 é tanto, você vê? Mulher, 39. E todos, 35. Então, o público feminino é um público que clica mais em anúncio, tá? Apesar do poder de compra ser menor, né? A gente sabe disso, não tô discutindo aqui questão social nem nada, mas o poder de compra da mulher, ele é menor, ela ainda assim, ela clica mais em anúncio. Possivelmente, ela compra mais também, tá? Tem relatórios aí que mostram que ela compra mais, entendeu? Então, o que acontece? Se você pressiona com esse público, com certeza você vai ter uma taxa de clique maior, para o CTR, né? Se o CTR vai ser maior para o público feminino e menor para o masculino, numa relação ali de CPM e CTR, né? Então, isso aqui é uma parada mais interessante ainda. A gente tá colocando 18. Se a gente coloca aqui 35 anos, esse aqui vai subir. Pra 39. Por quê? Isso é outra coisa que eu sei. Não é porque eu sou especialista em Facebook, não, nem nada, não. Experiência. Público, quanto mais velho, mais clique em anúncio. Olha só, mulheres a partir de 35. Então, eu explico 42. Se você coloca aqui pra 50, vai pra uns 44, 45. Manteve, manteve dentro do 42. Errado, né? Então, 43 a partir de 60. Então, você vê que ele vai tendo um incremento, quanto mais velho. Se é mulher e mais velha, vai clicar muito mais em anúncio. Então, o homem mais novo, tá? Então, o pior público é o homem jovem, é o melhor público, é a mulher mais velha. Isso na questão de CTR, não de compra, tá? De poder de compra, nem que vai comprar, nem nada. Mas é o público que você consegue trabalhar melhor em uma... Fazer a pessoa te conhecer, conhecer sua loja, pra depois fazer uma compra com você. Agora, olha que interessante isso aqui. A gente fez o teste do colchão, né? Vamos fazer um teste aqui de um outro público, tá? Olha, a gente tem muita gente aí que... Muita gente que é vegana, né? Vamos pôr aqui, veganismo. Esse é o público vegano na internet, é o perfil do público vegano, tá? Dados demográficos aqui, né? Ele entrega pra gente alguns dados. Tá, vamos compartilhar aqui, né? Vamos compartilhar de 18. O veganismo já cria um lifestyle, né? Já tem um estilo de vida, quando você coloca esse público vegano, tá? Então, você tem algumas métricas aqui que vão te dar um apoio mais legal. Deixa eu ver aqui em curtida da página. Por exemplo, galera vegana, aqui, ó. Que legal. Eles têm aqui, ó, muito interesse. A maioria tem interesse em cosméticos. Possivelmente, porque é uma... Ah, tá mulheres ali, ó. Eu tô aqui, tava vacilando, tinha posto mulheres ali. Agora todos. Ainda assim, é um público com uma mentalidade mais feminina. Por quê? Dados demográficos do vegano. 77 mulheres, 24% homens. Você entende, mais ou menos, que você consegue fazer um panorama aqui, uma... Uma preensão do que que é esse público dentro do Facebook? Um reflexo da sociedade. Olha que legal. Tá 34 anos todos. Homem. 21 mulheres. 25. Tem outro... A gente pode olhar vários públicos, tá? A gente pode ir em públicos aqui que são mais específicos. Por exemplo, médico. E aí, ó... Pois não. Acho que não é... Mas é uma... Eu vou tentando achar... É isso mesmo, que... Estudar alguma medicina ou alguma coisa ligada. Bem legal, tá? Você vem aqui nas curtidas da página, por exemplo... Você consegue fazer uma leitura. Ou não, né? Conseguiria fazer. O Audience Insight só tem uns problemas, né? A gente começa a ver muita coisa nele. Ele fica doidão. A gente tem que dar umas cinco nele às vezes. Não assusta, tá? Não acha que ele pode funcionar. Você pode mudar de navegador, fazer alguma outra coisa diferente. Geral público, geralmente, ele resolve, tá? Ele volta. O normal, tá? Só tirar um interesse. Eu ia mostrar pra vocês mais uma leitura ali. Mas eu acho que é desnecessário. Você consegue entender o que é essa ferramenta. Eu uso ela muito, tá? Eu uso muito pra entender os cliques. Qual o público que vai clicar mais e vai clicar menos. Pra entender se eu tô atingindo da forma correta aquele público. Se eu tô tendo um CTR alto, porque eu sei que aquele público clica muito em anúncio. Entendeu? O relevante, isso aqui é muito importante. Ter a consciência de usar isso aqui, tá? Eu conheço gente que usa, gente que não usa. Eu acho que quem não usa, tá perdendo. Porque é muito fácil você chegar aqui e fazer uma leitura e entender sobre o público, tá? Ver o que que os interesses são. Aí, com o tempo, nem todo mundo já precisa ficar olhando aqui. Oi, eu já sei algumas coisas. Alguns produtos, você vai ter uma mulher que vai clicar mais ou vai clicar menos. Eu já sei. Mas é importante pra você começar a entender como é que funciona isso no Facebook. Qual que é a lógica por trás da ferramenta pra poder direcionar as pessoas e criar públicos, entendeu? Isso é muito legal, tá? Então, eu acho que você tem que prestar muita atenção nisso e agora mexer na Audience Insights pra poder montar uma campanha pra você, pra sua loja, pro seu negócio, pro seu delivery, pra sua empresa. Eu acho bem massa isso aqui. Então, vamos pra próxima aula aí. Vamos pro próximo vídeo aí na sequência.